Se você quiser concorrer a um Playstation 4, ou um Xbox Series S, ou um Nintendo Switch, acesse o primeiro link na descrição, segue a gente nas lives lá que você vai estar participando, e o primeiro link aí na descrição. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rai, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. Hoje iremos comentar daqueles itens maravilhosos que estão dentro do joguinho, só que basicamente ninguém usa. E por que ninguém usa? Porque eles são praticamente inúteis, ou 100% inúteis em muitos dos casos. Hoje nós iremos falar de itens, alguns até raros de se pegar, mas que estão lá no jogo, e que se fosse deletado do jogo, talvez não faria a mínima falta para os jogadores. Pois é, então antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, acompanhar nas lives, o link está aí na descrição, por favor, aqui está aqui do nosso lado e vem comigo para o vídeo. Começando aqui com um dos itens mais inúteis, talvez, dos jogos, nós temos os óculos escuros de Final Fantasy VI. Esses itens são tanto clássicos em alguns RPGs, e eles evitam geralmente alguns tipos de debuffs que você pode tomar. E no Final Fantasy não é exceção, você pode tomar um debuff, por exemplo, de Dark, e uns outros debuffs que simplesmente faz você errar ou você desviar ali dos golpes de uma forma inferior. Então, por exemplo, se você está com um determinado tipo de status, tipo cegueira, você não consegue desviar de todos os golpes, você não consegue acertar todos os golpes, a taxa de hit diminui drasticamente. E no Final Fantasy VI, obviamente, ele tem mais ou menos aí esta feature, né, esse status aí que você pode pegar. Você tem ali a feature de Darkness, né, você pode ficar infligido pela escuridão, pela Dark, e aí os seus hits, né, a sua taxa de hit vai ser afetada, você vai errar golpes e tal. Porém, né, esse item que prevém a Darkness, ele é simplesmente inútil pelo fato de que, na versão do Super Nintendo, do Final Fantasy VI, por algum raio de motivo, veio bugado. Então, você não tem esse efeito, né, assim, quando você está infligido por Darkness, simplesmente você não tem ali o seu hit reduzido. Você está normal, o hit funciona, as evasões, as taxas de esquiva funcionam da mesma forma, funciona tudo normal. Então, não tem porquê você se proteger de Darkness, sabe, porque ela simplesmente está bugada e não te afeta com o status que deveria. Então, torna a única função desses óculos escuros, a não ser te deixar estiloso, mas nesse jogo não, porque você não aparece com os itens. Então, não tem função nenhuma, ele é 100% inútil na versão do Super Nintendo. Pois é, então, se teve gente que usou isso aí achando que estava sendo protegido de alguma forma, achou errado, achou que o óculos estava ajudando, mas na verdade era um bug do jogo, que mesmo sem os óculos, funciona. Path of Exile é um jogo Diablo-like, onde você explora, dropa muitos itens, né, um jogo tanto looter. Você tem itens raros e você pode ir melhorando esses itens, deixando eles extremamente poderosos, criando armas extremamente raras, com ótimos status e por aí vai. Entretanto, existe um item que chama a atenção, que é uma arminha no jogo, que é rara, por sinal, que é a vara de pescar. Pois é, você tem uma vara de pescar dentro do jogo. Mas, ela como arma é um tanto inútil, pelo fato de que ela dá um ataque baixíssimo, tipo, acho que até as armas que você começa o jogo são mais fortes que ela. Então, ela dá um ataque extremamente baixo, mesmo sendo rara. E não tem como você dar upgrade, tem como você melhorar isso aqui, ela vai ser fraca pra sempre. Aí você vai me perguntar, você vai falar, pô, tá, eu sei, pô, é uma vara de pescar, né, ela tem a função de você pescar e pegar alguns recursos no jogo. É, então, Path of Exile não tem sistema de pesca. Olha que pisonho, pois é, os caras colocaram uma vara de pescar, que é inútil, não dá nenhum dano, e o jogo simplesmente não tem sistema de pesca, você não pode pescar. Então, a vara de pescar é simplesmente um item inútil, e que virou até um item um tanto colecionável por algumas pessoas, devido a sua pequena raridade. Ele é um tanto raro, de fato. Mas, é isso. A base de ataque dele é simplesmente tosca, e você não pode sequer pegar um samãozinho pra fazer uma comida japonesa. Olha que tristeza. Em Dark Souls, nós temos ali aquele set da Borboleta, que além dele não ser tão útil, ele te atrapalha ainda. Então, ele não serve nem pra ser 100% inútil, ele ainda serve pra te atrapalhar. Esse set não tem nada de característica muito boa, nem nada do tipo. Não tem uma defesa ou proteção contra nada, sendo extremamente efetiva, nada que outros sets façam. Talvez o único diferencial dele é o estilo dele, que é um setzinho diferente. Muitos aí consideram até um set bem bonito, mas aí vai de gosto. Só que o grande problema é que ele, ao invés de te ajudar, ele tem mais uma taxa de atrapalhar, de atrapalhamento, do que simplesmente de ajuda. Isso porque o set, ele envenena os monstros ou NPCs que estão próximos de você. Então, às vezes, você tá com esse set, você esquece, você vai conversar com o NPC, você acaba envenenando ele, ele acaba ficando agressivo e você simplesmente arruina ali o seu NPC. Isso pode até fazer, ali, você acaba matando a Fire Keeper. E aí já era o seu jogo, mané. Só chora que você vai ter que jogar desde o começo do jogo, porque matando a Xanalotti já era, você só chora. Então, esse set, além dele não ser extremamente efetivo, tipo, ele não é muito bom, ele não dá uma defesa alta, ele só é bonitinho, só se fecha um Souls da vida. Porque ele ainda ataca NPCs quando você vai conversar. Eu já vi muitos relatos de gente simplesmente tornando o NPC agressivo, porque não sabia ou simplesmente esqueceu que tava com o set, foi conversar com o NPC. Você tá lá mexendo no menu, você tá dando dano no cabra, mané. Olha que doideira. Alguns dizem que esse set te ajuda você a conseguir apular um pouco antes, né, fazer uma animação de pulo um pouco antes. Mas muitos falam que também isso é um bug, que às vezes não funciona e tal. Em geral, é um set inútil. Ele é inútil. Antes que você queira ficar bonitinho, olha a mamãe como eu sou uma borboleta, porque fora isso você não vai usar ele pra nada. Então, é, é o mais inútil de Dark Souls 2, talvez. No Castlevania, nós temos as armas, né, a armadura do Alucard, que são extremamente boas e fortes, né. Obviamente que pertence ao personagem aí, a tendência é que elas sejam boas. Mas o jogo fez uma piadinha aí com os jogadores e colocou uma espada, um escudo e uma armadura chamada de Alucard, com T ao invés de D no final. Muitos falam que são um trocadinho pra Alucard, né, porque em pedaços essa armadura é inútil. Junta ela já funciona um pouco melhor. Mas, no geral, é um item inútil. Principalmente se a gente for considerar ele sozinho, se você for usar ele sozinho. Isso porque, tipo, os ataques são inúteis, são extremamente baixos. São, tipo, o ataque é mais dois. É o ataque, eu acho que, se eu não me engano, mais baixo do jogo. O escudo, que era pra ser um escudo, né, te dá zero de defesa. Então, obviamente, é um escudo de papelão enfeitado, né, te dá zero de defesa. E a armadura também te dá só dois de defesa. Então, é um item com statuses muito, muito baixos. Os mais baixos do jogo, que são muito fracos, muito ruins, quando eles estão sozinhos. Porém, quando eles estão juntos, né, você ganha mais 30 de sorte, o que é um número alto de sorte aí. Mas eles continuam sendo muito fracos, sabe? Mas se a gente for pegar e analisar esses itens aí, por defesa e ataques separados, eles são de longe os mais fracos do jogo. E muitas vezes se engana, né, você vê lá, você pegou, opa, peguei o item do Alucard, que maneiro. Aí você vai ler e fala, Alucard? Pera aí, tem alguma pegadinha aqui. Aí você vê que o negócio veio do Paraguai, é falseta na cara dura, né? E um jogo aí, indo na sequência espiritual aí do Castlevania, nós temos o Bloodstained Ritual of the Night. E uma coisa especial no jogo, que é bem feitinho, bem da hora, são os shards que você dropa. Cada inimigo tem chances de dropar um shard, esse shard pode ser usado como um item mesmo, que você, tipo, pode conjurar magias, conjurar monstros, etc. Eles são sempre relacionados ao mob que dropou, então você derrota um monstro que tem, tipo, um ataque de um tipo específico, você meio que consegue usar aquele ataque dele, tá? Então é um negócio bem legal, tem infinito, é muitos shards que tem no jogo. E um desses inimigos que dropam shards, né, esses artefatos aí, são as cadeiras, mimic shards, que parecem uma cadeira, mas na verdade elas são monstros que te atacam, né? Então derrotando essas cadeirinhas aí, né, geralmente você derrota com um golpezinho, é um inimigo básico do cenário, eles também dropam esses shards. E esse shard em questão que você ganha é um shard de conjuração, de invocação, então você pode invocar essa cadeira aí e você pensa, pô, deve ser de alguma forma eu invoco, ela me ajuda, ela fica, sei lá, me circulando, me protegendo, dando dano. Lendo e engano, meu amigo, por que esse shard é tão inútil? Porque a única coisa que ele faz é, de fato, conjurar uma cadeira. Sim, conjurar uma cadeira que você pode sentar com o seu personagem. Olha que maravilha. E essa é a única função do shard. Pois é, né? Tudo bem, se você tá na fila do banco e tal, esse shard seria extremamente útil. Mas no contexto de Ritual of the Night, ele é extremamente inútil. E meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, agradeço pela visualização, um beijo, um abraço, fico por aqui, um beijo no Popô, é nóis, e fui! E aí E aí E aí E aí